salve rapaziada que quem está falando com vocês é o Snipe Gaming e hoje rapaziada eu vim ensinar vocês a como você fazer o seu próprio spray para os testes com vocês é muito fácil mesmo rapaziada vocês vão precisar de um programazinho que é esse aqui ó HHL Tag e converte então vamos lá mais antes rapaziada se inscreva no canal e deixe um like porque estamos quase batendo a meta de 200 inscritos aqui no canal lembrando que assim que bater a meta eu vou sortear duas índices em play com os nomes que vocês quiserem então me ajudo bater essa meta se inscreva no canal deixa o like e compartilhe o vídeo beleza que mais enrolação vamos lá primeiramente rapaziada vocês vão precisar desse programa aqui que acabei de citar eu vou deixar o link na descrição aqui pelo media file só que vocês baixarem mesmo que isso vai poder fazer um computador de link pronto baixou pode fechar o Chrome fechar o Chrome pronto acabou agora vocês vão aqui aqui ó e vão dar dois cliques no programa lembrando que ele não precisa de instalação certo só dá dois cliques ligado só na primeira opção e vão selecionar uma imagem a imagem que você quiser porém rapaziada aqui tem um problema tem um mísero problema acontece se você escolher imagens como essa aqui ó grandona demais ela vai ficar ruim entendeu vai ficar com qualidade muito ruim e vai ficar muito borrado então eu recomendo que vocês escolham imagens desse tamanho aqui mais ou menos entendeu imagem um pouco menor do que vocês querem aí entendeu no meu caso eu peguei a imagem desse aqui que no caso é o meu canal vou pegar a vermelha você vai clicar em abrir agora vocês vão na segunda opção ajustar a imagem então na última opção vão na última aqui também aqui ó pronto agora vocês vão em fazer o seguinte não não pode ser outro nome rapaziada tem que ter nome não é o seguinte tem de cal pontuares pronto feito isso você dá um salvar eu vou colocar na área de trabalho e pronto a que tá falando que eu já tenho então eu posso te ver pronto rapaziada tá aqui já tudo certo assim que você fez você pode fechar e agora sniper como é que está o seguinte tá aqui ó eu vou dar um botão direto no mouse em cima do arquivo dá um recortar e vão diretório dos seus testes em meu caso ele tá aqui na área de trabalho e dá um clique aqui colocar o arquivo pronto mas se você não tiver o site na sua área de trabalho que eu acho que é difícil você pode vir aqui ó você vai descolocar o seu arquivo de programa e vai achar aqui se você acessar o seu site ou está aqui no estilo entendeu se você acessar o seu site ou está aqui na pasta valve eu acho legal você está aqui ó quando você está aí a gente chegou na parte do seu certo e vocês vão aqui ó na faixa você está aí e vamos colar aqui pronto colou pediu a substituição e você substitui tudo ok pronto é só está agora rapaziada vamos ver como é que está dentro do jogo beleza vamos ver aqui já estou com certeza aberta eu não vou entrar no servidor não vou entrar no botão normal mesmo o que é que vocês precisam fazer agora rapaziada vocês vão chegar perto no local que você queira e vai apertar T pronto apertou T seu seu experimento aqui pá lindo bonitão pá mas aqui não dá pra ver direito então vou colocar mais tá aqui rapaziada então alguns pontos negativos o que eu vou falar pra vocês para não selecionar imagens tão grande senão a qualidade vai ficar muito ruim a ficar mais borrada do que normal então isso que eu falei pra vocês entendeu por isso eu selecionei uma imagem pequena por isso que eu pedi pra vocês escolher uma imagem pequena assim ia ficar tão borrada e ia ficar perfeito de ver entendeu tá a imagem não está nenhum 4k da vida mas é o speed test por onde você tem que esperar qualidade melhor né pelo menos não até onde eu sei então é isso rapaziada se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal e compartilha o canal para me ajudar a bater logo 200 inscritos para fazer esse vendido de sorteio certo então valeu falou e até nós